O Tião é o professor, o Parazão já falou Quem for contra se é viela, quer carro vai ter carro Os amigos que se foram, nunca serão esquecidos Em memória o Lipão pode tacar 75 É favela do cabana, o bloco do Parazão É o buraco da coruja, sala VIP e o paredão Muita coisa vai mudar, muito vai acontecer Se mexer com os caras errados, se mexer com o TCP Tamo fortemente amado, geral sabe muito bem Já chegou vários fuzis, tudo com tambor de 100 Alemão, atividade, não tá passando batido Te pegar já tá no mapa, só falta o primeiro tiro Pois aqui é um pelo outro, irmão defendendo irmão E quem fecha com o certo, faz o trem da facção O cabana é o poder, domina a cidade inteira Tem fuzil de tambor, meta de luneta É só menor bom, cheio de disposição Defendendo a favela na tropa do Parazão O cabana é o poder, domina a cidade inteira Tem fuzil de tambor, meta de luneta É só menor bom, cheio de disposição Defendendo a favela na tropa do Parazão Na continuação, pra fortalecer o bonde do Cabana pesadão É a tropa do Parazão, compadre Liberdade pro Tião Alemão do Pei da Vera No cabana tu não vem Os fuzil do Parazão Tá com o tan, tá com o tan, tá com o tamborzão de 100 Alemão do Pei da Vera No cabana tu não vem Pois o fuzil do Mau Mau Pois o fuzil do DG Tá com o tan, tá com o tan, tá com o tamborzão de 100 Alemão do Pei da Vera No cabana tu não vem Pois o fuzil do Maluco No fuzil do MK Pois o fuzil do Sheik Tá com o tan, tá com o tan, tá com o tamborzão de 100 Alemão do Pei da Vera No cabana tu não vem Os fuzil do Parazão Tá com o tamborzão de 100 Na continuação, pra fortalecer o bonde do Parazão Alô pros amigos da Sérgio de Setembro e os amigos do PJ Tamo junto é a gente mesmo, compadre Eu já falei que a gente é o caô E aqui no cabana o Tião é o professor E foi com ele que aprendi pra ensinar Que na vida que viver me é proibido vacilar E levar o crime à frente, instruindo a menosada Viver com sabedoria, se esquivando da mancada Porque aqui nós somos puros, não fazemos covardia Morador abraça a gente, pela nossa disciplina E tamo aqui firmão de pé, e tu sabe como é Passamos por tempestade, mas nada abalou minha fé Logo logo vai chegar, liberdade pro Tião Transportão aqui da rua, da tropa do Parazão Sala VIP tá milhão, paredão tá tudo três Morador fica a vontade, a favela é de vocês No buraco da coruja, tá ligado é tudo três Morador fica a vontade, a favela é de vocês Sala VIP tá milhão, paredão tá tudo três Morador fica a vontade, a favela é de vocês Faz um bonde reunido, no cabana pesadão Terceiro comando puro, só ele que é do Tião E cobra quem tá errado, recruta o em mente pura É tropa do Parazão, quem for contra se machuca A bala come de noite, a bala come de dia Pois o certo prevalece, com a pureza dos cria O tempo veio passando, os cria ficou de boa Cabana é TCP, quem for contra a bala voa Comunidade feliz, morador fecha juntinho Mamal DG e maluco, administra certinho Na boca do paredão, droga vende igual petróleo Na tropa do Parazão, só fugiu novo e no óleo O mano investiu bem, a KG3 para pau Se botar cara mandado, tu vai entrar no metal É o terceiro comando, o bonde tá pesadão O Sheik e o MK, fecha certo com o patrão Tobias e Chavozin, lá da lado com o Kenin Tá na pista pelo mano, trabalha sempre certinho Tambor de 75, tá no AK cromadão Vários carros, várias motos, na contenção do patrão É a favela do Cabana, o bonde tá pesadão Terceiro comando puro, a tropa do Parazão É a favela do Cabana, o bonde tá pesadão Faz o trem da facção, quem fecha com o Parazão Faz o trem da facção, quem fecha com o Parazão Por que aqui no Cabana, tamo forte de verdade Fecha a independência, o mano vai dar um baque Tomboio de traficante, passeia sem desespero Um bondão de vagabundo, pompão se esconde com medo Por que se entrar na frente, o mano fala arrebenta Na barca é só de meota, no blindado é com a cinquenta O mau mão puxando a tropa, com o DG e o maluco O shake e o MK, já bota quebrando tudo Nem tenta desafiar, nem HB ou o bonde Respeita, respeita a tropa do homem Respeita, respeita a tropa do homem Nem tenta desafiar, porque tamo pesadão Respeita, a tropa do Parazão Respeita, a tropa do Parazão Nem tenta desafiar, porque tamo pesadão Respeita, a tropa do Parazão Respeita, a tropa do Parazão